Na cidade de São Sebastião do Anta, a polícia militar procurou um rapaz de 18 anos, de 18 anos, olha só, que atirou contra um adolescente de 17. Olha a proximidade das idades, né? Segundo o boletim de ocorrência, a polícia disse que a motivação seria passional. Suspeito e vítima são envolvidos, segundo a polícia, com o tráfico de drogas. Mas, o maior, nesse, de 18, ao olhar no telefone da vítima, ele percebeu que a ex-namorada estaria trocando mensagens com o adolescente. Foi nesse momento que ele sacou uma arma de fogo, atirou e fugiu. A vítima ficou em observação no hospital e não corre nenhum risco de morte, né? Tudo se resolve na base da bala e da faca, né?